Mais uma escola municipal em Rio Preto foi invadida, tá ficando difícil a situação, hein? Essa bandidagem, esse bando de vândalo que invadem as escolas aí em Rio Preto. Uma pessoa foi presa, suspeita desse furto em específico. Repórter Melissa Alcântara tá em frente a essa escola e ao vivo tem mais informações pra gente. É uma pena, né, Mel? Mais uma vez a escola foi invadida e essa não foi a primeira vez, né? Bom dia pra você. Olá, muito bom dia a você e a todos que nos acompanham, Casa Grande. Pois é, esta é a segunda vez em apenas uma semana que esta escola é invadida aqui na cidade. Só que desta vez, como você disse, um homem foi preso, suspeito então de ter praticado esse furto aqui na escola, na zona leste de São José do Rio Preto. O que aconteceu? Deu logo depois que a escola foi invadida, a guarda municipal foi acionada e quando eles chegaram, viram então esse suspeito carregando alguns materiais, brinquedos, materiais elétricos como reatores e também materiais de limpeza. A gente tem até uma foto desses objetos que estavam sendo levados, Casa Grande, em um carrinho de bebê. E quando esse homem foi abordado, ele confessou ali para a guarda municipal que realmente pulou o muro da escola, furtou esses objetos e queria vender todos eles. Eles foram então, seguiram para o plantão policial, onde os guardas descobriram que esse homem já era procurado pela justiça. Ele foi preso em flagrante e agora fica à disposição da justiça. No outro caso, no caso da semana passada, os criminosos levaram uma TV, um DVD e também brinquedos dos alunos. Naquele caso, a polícia ainda não tem pistas dos criminosos. Voltamos com você. É aquela velha história, né? A gente já sabe que tem muitas crianças que tem ali a escola como referência, referência na comunidade. E claro, o trabalho é muito importante. Esse tipo de equipamento que é levado, seja um brinquedo, um equipamento eletrônico, com certeza vai fazer falta para as atividades pedagógicas que são desenvolvidas, né? É uma onda de furtos que tem acontecido, uma onda de vandalismo nessas escolas, que realmente tem deixado aí as autoridades preocupadas e os pais também bastante preocupados, né? Polícia tem que se movimentar para conseguir elucidar esses casos justamente para evitar que outros aconteçam, né, Mel? Obrigado pela participação aí ao vivo de Rio Preto.